Tira o dedo O que é? Nada Conteúdo, o que? Isso me dá dinheiro Pronto, fez, joga pra coitada de Inguia Balançou, balançou, joga pra coitada da Inguia Pode fazer, pode jogar pra mim Menor de dormir, né? Claro, porque se você tem o que ele quer Se você já tem o que ele quer, né? Não, mas não é ele, não Mas é uma menina, tenho certeza É uma menina É Nicolas Tem que ir treinando assim pra ela ficar, né? Um pouquinho nos braços de cada pessoa quando ela nascer Porque senão vai ficar na mãe e vai querer só ter o braço Quando ele nascer Agora se for aquela menina chorona Menino chorão, não dá certo não